A Tua Voz e o Teu Olhar Compreendem a minha voz e o meu olhar O Teu Coração compreende o meu coração Os Teus caminhos me levam para junto de Ti Sagrado Coração de Jesus A Tua Voz e Maria A Tua Voz e Maria Quando eu vou por aí Quando eu estou por aqui Quando tudo termina Me volto para você e te peço em oração Tudo o que eu preciso para viver em comunhão com os meus irmãos O amor e a misericórdia A paz e o perdão A graça e o milagre A ternura e a gratidão O Teu Sagrado Coração Jesus e Maria Sagrado Coração de 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 Jesus e Maria Seja minha melhor cantoria Pois o vosso coração é sagrado Assim como a vossa luz e a vossa cruz Com a coroa de espinhos És para mim uma prova de amor Diante de ti No teu sagrado coração Jesus e Maria Eu deposito a minha lenha E o meu fogo que te queimam Em teu amor sobrenatural Numa cruz azul sobrenatural Que queima e te queima Sobrenaturalmente Pois o amor está vivo E já é pão e vivo Já ressuscitou Com Cristo E já é pão e vivo E já é pão e vivo Em teu sagrado fogo de teu sagrado coração Queima o amor de Jesus e Maria Com a coroa de espinhos E com a espada transpassada entre o teu coração Maria Jesus Maria Teu coração sagrado Queima de amor E já é pão e vivo Por Deus e pelo irmão É pão e vivo E já é pão e vivo Passe, meu Jesus, adoro a tua obra, adoro os teus milagres, meu Jesus. Estou contigo em tuas coras, estou contigo em tua pregação, permanecerei contigo no dia e na noite, na paixão e na morte, na cruz e na ressurreição, na vida eterna, meu Jesus. Amém. Estou contigo em tua casa, estou contigo em tua família, permanecerei contigo, seja onde for e com quem quer que for, pois tu és o meu amor e a minha proteção, Maria. Não é o céu, não é o mar, não são as estrelas, não é você quem me faz chorar, mas o teu amor, que como o sol, queima o teu sagrado coração, Jesus e Maria, numa cruz de amor, que tenha sua história vivendo em conta novamente, através da literatura e de um pergaminho. O pergaminho é uma história, é uma literatura, de um escritor, de um Deus, de alguém que tem poder, de alguém que tem amor pelo próximo e pela criação, de alguém que tem amor pelo universo e pelos seres do universo, de alguém que tem amor pelo universo, de alguém que tem amor pelo universo, de alguém que tem amor por Deus. O mistério do pergaminho de Medjugorje tem uma escrita invisível, É que hoje o amor de Deus escreve, e sua vida também permanece invisível, Ou impublicável e distante do público e da igreja durante a sua vida, da mesma forma as palavras do pergaminho de Medjugorje. Essas palavras só serão conhecidas quando o amor de Deus que permanece invisível, na mente e nos corações das pessoas se torna visível, e realidade.